Bom dia! Hoje a gente vai começar a trabalhar o dia do nosso sucesso, o dia da nossa vitória. E é com muita satisfação que eu divido esse momento com o professor Marcelino, pessoa maravilhosa. Tenho certeza de que vocês vão amar também, tá? Marcelino, dá um alô aí pra eles. Gente, bom dia! Que absurdo, que bom dia é esse? Pessoal, bom dia! Bom dia! Gente, prazer estar de volta aqui pra gente ter esse momento, tá? Vocês que já acordaram cedinho, já estão aqui, já são vitoriosos, porque o que faz a diferença é a atitude. Você tem atitude, você faz, você consegue desenvolver algo legal, você consegue fazer o que você realmente deseja, se planeja. E aí acontece, tá? E eu quero falar também aqui um pouquinho do meu prazer de estar aqui dividindo a aula com o professor Valmir. Palmas pro professor Valmir, gente! Pra quem não sabe, professor Valmir é o tio Valmir. Porque eu, quando quis começar a minha carreira de professor, ele lá na sala de aula, ele era meu professor, ele disse assim, quem é que deseja ser professor? E aí ele disse, quem quiser ser professor, eu vou dar uma força pra ajudar, eu vou caminhar junto. E tá aí, até hoje, eu já dei... Não vou dizer que eu tenho que ter uma estética, não me entrega. Mas tá aí até hoje, ele sempre acompanhando os meus passos. Então eu quero falar aqui da minha alegria de dividir esse espaço com ele, tá? É a primeira vez que a gente divide, a gente vai fazer o melhor aula pra vocês, tá bom? Né? Isso aí, pessoal, tá bom? Bem, gente, em relação ao aspecto emocional, eu vou dar logo uma dica de saída. Alguns alunos chegam pra gente porque sabem, Marcelino também trabalha na área de psicologia, até nisso nós somos parecidos, né? Mas, professor, o que eu faço amanhã? O que eu levo? Eu levo o cegado, eu levo a água? Como é que eu faço hoje a noite pra dormir? Eu costumo dizer o seguinte, trate o dia de amanhã como um dia normal. Não crie ansiedade. Tem gente que bota um bocado no freio e muda na cabeça da gente. Hoje passa isso, durma assim, durma do lado direito, pedaço, 15. É um dia normal, vocês fizeram simulados, e vocês viram como era no simulado, e caem com o mundo comum, apenas sabendo que vai ser o dia do sucesso que você já viu, a vitória de você, tá certo? Então, pensamento normal, respiração. Se der ansiedade, se der qualquer problema na hora da prova, ficar um pouquinho mais tenso, uma respiração muito boa, que é a respiração de quatro tempos. Eu já ensinei pra vocês, como é? A respiração de quatro tempos é assim, vamos ensaiar, ó. A gente inspira contando até quatro de pensamento, segura contando até quatro, e solta também a respiração em quatro tempos. Vai dar quatro tempos, vai começar a fazer isso. Você conta de um a quatro, inspira, conta de um a quatro, segura contando de um a quatro, solta a respiração contando de um a quatro, e recomeça contando de um a quatro. Mas isso pouquinhas vezes, você já está bem, já está tranquilo. Outra coisa, quando as pessoas vão hipnotizar a gente, eu vou colocar um pedruzinho ou dedo desse jeito. Por quê? Porque o movimento do globo angular, ele diminui a ciclagem cerebral, ele deixa você mais tranquilo. Então, na hora da prova, você pode imaginar, você fecha os olhos, olhando para a prova, batido fechado, não precisa ninguém saber, e você imagina que está olhando para a ponta do chifre e para a ponta do queixo, vai olhando para cima e para baixo, com os olhos fechados, para cima, para baixo, para a orelha esquerda e para a orelha direita. Poucos movimentos desses já deixam você mais tranquilo, já deixa você mais tranquilo. Então, vocês estão levando duas técnicas, a respiração e o movimento do globo angular. Tranquilo? Vamos começar, né? Vamos lá, previar o nosso material. Na realidade, esse material, ele é só o motivo da gente falar aqui de muita coisa na frente. Vocês vão ver que algumas questões da prova, eu vou dizer que vocês vão sair daqui com uma noção da questão, não, tem questão que vocês vão sair com o gabarito. Então, alguns gabaritos de presente para vocês. O gabarito, como o professor Valmir, você vai ver. É a nossa experiência, está certo? Como é que vai cair na prova? O que é que você vai fazer? O que é que você vai marcar? E vamos conversar, Marcelino, para ver um pouquinho sobre a redação, não é isso? Oi? Está dando som? Gente, a gente vai falar um pouquinho sobre redação. O professor Valmir colocou para vocês aqui que realmente o nosso trabalho é muito mais de orientação agora. a gente está afunilando um caminho para você amanhã conseguir ter maior resultado, melhor resultado. E nós vamos falar um pouquinho sobre redação, dar uma pincelada legal sobre a redação, que tipo de organização você pode fazer amanhã. Enfim, a gente está aqui para acertar, né? Ah, vamos acertar propostas. Mas a gente pode encontrar alguns eixos que estão em comum no decorrer do percurso das propostas. Está certo? E aí, nesse eixo em comum, a gente consegue organizar uma ideia legal e aí, nessa ideia, você conseguir conquistar o resultado o máximo possível. Então, vamos falar um pouquinho de redação também, mas de uma forma bem mais prática, bem mais efetiva. Está certo? Tranquilo? Bom, e para a gente começar, turma, nós trouxemos aqui alguns temas. Aqui só um pouquinho da gente, quem quiser adicionar no Instagram. Já deu uma moral aí para o pessoal no Instagram, viu? Olha, olha, faz atenção. Já vamos colocar a foto da gente hoje aqui, alguma dica, coisa interessante, está bom? Bom, e aí começando, fazendo uma revisãozinha do que é que vocês vão encontrar na prova amanhã. Eu trouxe aqui o vocabulário do Enem. Algumas perguntas vão estar voltadas para termos como os que vocês podem encontrar aí. Cacofonia. Vocês lembram o que é a cacofonia? Lembram quando a gente vai para uma festa e se diverte demais, no outro dia a gente está só o caco. Caco é coisa boa ou é coisa ruim? Ruim, tá? O caco é ruim. Cacofonia quer dizer o quê? Som. Então, caco, fonia é um som que fica feio, que fica ruim quando você une duas palavras. Coloquei o exemplo. Beijar a boca dela. Quando você junta o boca com o dela, fica boca dela, né? Cadela. Marcelino, vai para o neologismo. Tem outras coisas também aí que ficam meio... Esquisito, né? Gente, ó, neologismo você vai encontrar constantemente também em provas do Enem. A questão do neologismo é muito interessante porque mexe com o aspecto também da produção literária. Então, o autor está lá produzindo, e aí ele tem aquelas ideias nas suas formações linguísticas e ele pode criar uma frase, uma palavra ou outra para poder gerar mais expressividade ao texto. E aí, quando ele faz isso, ele utiliza o neologismo como um recurso expressivo no texto. O Enem comumente vem cobrando esse tipo de situação. Tá certo? Então, bem importante isso. Se a gente pegar, por exemplo, repique, tocou, surdo, escutou, e o meu coração borim. A criação de uma palavra, coração borim. Essa palavra é uma palavra nova para gerar expressividade. Não esqueçam isso. Gerar expressividade ao texto, especialmente nos textos literários. Ok? Beleza? Por exemplo, quando ele bota aí o coração e o tamborim, que ele junta, o que ele está querendo expressar, se fosse uma questão de interpretação de texto? O coração batendo na cadência, no compasso de um tamborim. Olha que coisa interessante. E aí nós temos outras na literatura, como criaram o verbo te adorar. Te adoro, Teodora. O verbo te adorar, o nome da menina era Teodora, e o cara queria dizer que amava, e aí diz o quê? Te adoro, Teodora. Inventei o verbo te adorar. Bom, depois aí do neologismo, nós temos a onomatopeia. A onomatopeia, ela imita sons. E é mais simples, é o tic-tac do relógio, diz nip, diz nip, diz nip, atin. A própria palavra atin, quando você pronuncia atin, você já está espirrando. Então, isso é uma onomatopeia. Em relação à onomatopeia, é também importante você analisar, também como recurso literário, a formação do som para a imagem. Vocês que estão aí nas escolas, nas suas aulas regulares, lá você tem, por exemplo, o professor geralmente traz um texto falando do trem, o relógio, e aí a cadência de sons vai gerando o quê? Uma imagem expressiva. Tic-tac, 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 passa a hora, tic-tac, vem depressa, tic-tac, não demora, né? Então, a questão efêmera, a passagem do tempo. Então, esse recurso também, como uma formação expressiva, também é importante. Eu nem gosto de cobrar, está certo? Eu acho que vocês brincaram de alguma coisa que diziam assim, o trem maluco, quando sai de Pernambuco, vai fazendo vucu-vucu, sim ou não? Vejam como essa batida é a batida do trem. O trem maluco, quando sai de Pernambuco, vai fazendo vucu-vucu, até chegar no Ceará, ré, bola, faz a bola, tic-tic-tic-tac. É interessante. A redundância, olha aí a questão da redundância, essa repetição desnecessária. Tipo, há anos atrás. Professor, há seis meses atrás, eu comecei a estudar português. Se eu diga, ainda não foi suficiente, né? Tem que estudar mais seis. Por quê? Porque esse A com H, que era o tempo passado, há seis anos, já é atrás. Então, como é que a gente diz isso aí, para não cometer esse deslize? Há anos, ou anos atrás. Ou você usa o verbo a ver, ou você coloca o verbo atrás. Não há necessidade, de repente, eu subi para cima, eu entrar para dentro, agora é do texto. É do texto, é do texto, como recurso estilístico, você vê que, Vinícius de Moraes, LJs, e rir meu riso, e derramar meu branco. Eu não posso rir o riso dos outros, eu só posso rir o meu riso, mas a intenção dele é de dizer que é um riso, é uma felicidade completa. Então, às vezes, no texto, essa repetição, ela tem um efeito estilístico. É verdade, o texto estilístico. Dentro dessas palavras, uma também que é recorrente no Enem, é a polissemia, que vocês também conhecem. E aí você tem a mesma palavra, contextos diferentes, ela vai tomando formas de sentido diferentes. Essa palavrinha também, ela é muito comum em provas de Enem. Ok? Lembre-se das palavras poli, sílabas. Isso. Quatro, poli quer dizer o quê? Muitas, várias, mais de quatro, né? Então, a polissemia, semântica, significado, é uma palavra poder ocupar significados diferentes em diferentes contextos. E aí, continuando esse vocabulário, Marcelo, nas questões, vocês vão encontrar perguntas que trazem essa nomenclatura. Linguagem verbal e linguagem não verbal. Eu aproveitei e coloquei ali do lado, dos lados, dois exemplos de linguagem não verbal. O que significam essas duas linguagens? Qual é a mensagem que ela passa para a gente? Primeiro, a gente está querendo passar para vocês que na hora da prova vai acender a luz. Vocês vão conseguir. E por que que vocês vão conseguir? Olha o que está do outro lado. Vocês conseguem perceber uma cabeça e um bocado de informação sendo internalizada. O que que eu queria passar para vocês com isso do ponto de vista psicológico? Tudo o que vocês leram, tudo o que vocês olharam, mesmo sem querer, por acaso, olhou para o quadro, tinha escrito alguma coisa, olhou para uma faixa do livro, havia alguma coisa escrita, você recebe um caderno desse com aulas do jornal e você olha. Gente, tudo isso está armazenado na nossa mente. Todas as informações que vocês receberam, querendo ou não, elas estão armazenadas na mente. Então, na hora da prova, quando você olha para a questão, a mente dá uma resposta. Eu vejo só porque é que minha mente me ajuda a ser desgraçada. Porque você não acredita nela. É como se você tivesse um computador de última geração e não soubesse utilizar. acredite, olha para a questão, deixa a sua mente responder. A resposta está lá dentro. Use. nós temos tudo aqui. A pessoa está na ponta da língua, coisa cóssega, desgraçada, mas acerta a questão. Bom, então a linguagem não verbal é essa mensagem que a gente pode ver através das imagens. E a linguagem verbal, o que é um verbo? O que é um verbo? O que é um verbo? Passar, estudar, aprender, namorar, beijar e outras coisas boas que tem por aí. Mas verbo quer dizer falar. Ah, professor, é coisa que na Bíblia dizia assim. No início era o verbo e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Porque esse verbo era a palavra. Então, a linguagem verbal é a linguagem que tem a palavra. O verbo. A linguagem não verbal é uma linguagem visual, imagética, de imagem pictórica. Olha o picture de inglês, não é? Então, desde tudo não, verbal. essa questão aí do que o Val me falou sobre o acreditar, isso aí serve também para aqueles que usam a aula como a aula do soninho, viu? Eu não esqueci da história do soninho, não, tá? É gramático, gramático. Interpretação. Isso aí também serve, viu? De alguma forma você escutou, tá bom? Vai dar certo para você também, viu? Olha só, gente, a linguagem formal, informal, essas variáveis da linguagem, tá? Tem gente rindo ali, né? Tá certo. A linguagem cotidiana, coloquial, elas também são muito comuns porque o Enem deve testar também a forma como você lida diariamente e entende situações, tá? Os aspectos regionais, os aspectos gramaticais, a forma como você se coloca em determinadas comunicações, a maneira como você trabalha essa comunicação diariamente, o Enem gosta de explorar, certo? O pessoal lá adora explorar isso. Então, quando você está com os seus amigos, muito provavelmente você se permite a uma linguagem mais livre, mais espontânea, sem muitas regras, sem muita preocupação, certo? Em utilizar a formalidade. Às vezes, os alunos conversam com a gente na rede social no inbox lá e diz assim, professor, eu estou com medo de escrever. Por que, querido? Não, professor, por que? Eu tenho medo de você ver os meus erros de português. Escreve-se próximo, deixa eu falar aqui, vai, diz aí, porque rede social, independentemente se eu sou um professor de língua portuguesa, se eu sou um profissional de outra área, independentemente de gente, na rede social, a perspectiva da comunicação é formal ou informal? Informal. Informal. É uma perspectiva básica, é uma rede de interação, a não ser que você tenha uma rede social mais profissional. Quem já viu aquele LinkedIn, por exemplo? É uma rede mais profissional, lá você não, não é muito informal, lá a foda é o terminho e tal, tem toda uma parte, porque é uma rede de relacionamento profissional. no entanto, você tem o formal, está muito mais voltado para as regras práticas, do uso gramatical, ou uso gramatical, e nisso as comunicações vão ficando mais, digamos assim, não certo ou errado, mas adequada à situação. linguísticas, Isso que o Marcelino está falando é exatamente o que a gente chama de variedades linguísticas, cuidado com isso na forma da lei, né? de variedades 25, 26 a 27, que foi a da correção gramatical, estão muito associadas a você dizer que na língua portuguesa não existe o certo ou o errado, existem as variedades linguísticas. Agora, ele pode perguntar se está de acordo com a norma culta, com a norma gramatical, aí nós precisamos ter um cuidadozinho maior em relação a isso, né? Bom, aqui eu trouxe para vocês também, vou chamar já, a revisãozinha das funções da linguagem, eu tenho certeza que quem assistiu a nossa aula de funções da linguagem nunca mais esqueceu, tá? É importante a gente pensar os textos que vão estar voltados também para a inclusão social. Quando o Marcelino falou de alguns sites que a gente pode entrar, isso está nas habilidades 28, 29 e 30, que são as habilidades relacionadas com a tecnologia da informação. Quando eles falarem TIC, TIC, tecnologia, da informação e comunicação. O objetivo principal na qual o TIC, quando eles abordam as tecnologias, é avaliar de que maneira as informações são passadas, né? Então, a exclusão digital, se a gente perceber que em alguns lugares não recebem um sinal de internet, alguma coisa do tipo, essa exclusão digital, ela promove o quê? a exclusão social. Então, as pessoas acabam ficando fora do processo por conta da falta de oposição digital. Perfeito. Então, assim, você tem que ficar ligado também nessa questão com aspecto de conotação e denotação, tá? Às vezes, chega lá pra você, aprova a palavra e você fica sem... Lembrar, assim, um registro rápido, prévio. Aí você dá uma paradinha, olha, faz aquela respiração e lembra, certo? Denotação começa com D, D de D, senhor? Tá. Denotação começa com D, D de... Perfeito. Certo? Então, é o sentido que a gente também vai falar que é uma compreensão que o pessoal faz, que é o sentido literal da palavra, ou seja, a palavra no seu sentido real. Porque quando aparece a minha palavra, a palavra literal, ela diz, vai, é de Deus, literal, literatura. Então, é um conó, nada disso. Sentido literal, sentido real. O Enem traz muito isso no vocabulário. O sentido do ser, a palavra no seu sentido literal, beleza? aí você sabe, denotação, sentido real. A conotação é utilizada para os sentidos mais amplos, filantinos. Aí eu não conheço, Marcelinho, então, denotação começa com D, dicionário começa com D. Conotação começa com C, que é o C de coração, é o C de criatividade, é o C da emoção, é a linguagem fila. E aí você vai ter essa condição muito mais associada também aos recursos de expressão, expressivos, de construção criativa. Perfeito? Tranquilo? Não pode esquecer isso, tá? O preconceito linguístico. Gente, o preconceito linguístico é a gente achar, a gente pode falar, até de antinocentrismo, que é você colocar a sua cultura como o centro de tudo, como a sua cultura fosse a dona da verdade. E aí, no caso do preconceito linguístico, é a pessoa achar que porque ela fala de acordo com a norma gramatical, ela é melhor que o outro. Ela sabe mais do que o outro. Isso é preconceito linguístico. E esse último item, eu queria que vocês prestassem bem atenção em que nós lêssemos todos juntos. É a habilidade 20 do Enem. Vamos ler juntos. Preservação do patrimônio linguístico e identidade nacional. Eu vejo só por que que eu estou lendo isso com o senhor. Porque vai cair uma questão na prova sobre isso. E você já está levando o cabalito da questão. Gente, eu fiz uma pesquisa toda vida que eles colocam uma questão sobre a habilidade 20. É uma questão interpretativa e a resposta, o item correto, a resposta correta tem essas palavras muito parecidas. Preservação do patrimônio linguístico e identidade nacional. Quando vocês encontrarem essa opção. Presente do time, eu vejo que você vai sair. Vocês vão se lembrar da questão. Já tem um. E vem mais. E vem mais. Então vamos mais diante. Tem que estar bom. Olha aí as funções da linguagem. A gente vai voltar aí. Preservação do patrimônio linguístico e identidade nacional. Todo mundo. Preservação do patrimônio linguístico e identidade nacional. É o Museu da Língua Portuguesa. É a palavra que vem de outra língua para formar a nossa cultura. Sempre vai haver essa opção. Bom, olha aí as funções da linguagem. Vamos fazer uma revisãozinha rápida. na função fática a gente vai se lembrar do celular da tim. Porque a ligação cai. E para não falar sozinho a gente testa o canal. Alô? Oi? Tudo bem? Na função colativa eu coloquei um cone como se fosse a ponta de uma seca. Apontando para quem? Para o receptor da mensagem. E aí nós vimos os verbos do imperativo, a presença de vocativos, porque o diálogo é com você o receptor da mensagem. A publicidade é muito presente na prova do Enem. E quando você tem registros publicitários lá no Enem você vai ter uma referência à linguagem conativa na maioria dos casos em função dessa apelação. Isso também é chamada de apelação. Isso. Então em relação àquela ideia que você quer vender eu quero vender uma ideia ou vender um produto que se torna mais um pouco mais apelativo. Essa função é importante. minha mãe tem raiva dessa para parar até hoje. Metalinguística eu vou ouvir direitinho. Toca aí. Opa. Aqui. A metalinguística é a mais erótica, né? É a mais emocionante. Olha aí o chupão. Meta metalinguística. Metalinguística metalinguística vocês vão se lembrar de metalinguística. Metalinguística ou seja, a língua se metendo na própria língua. Palavra explicando a palavra o texto explicando o texto quando a gente vai para uma peça teatral e a peça conta a história da peça nós temos uma meta peça meta literatura meta linguagem. Emotiva começa com eu. Eu e as minhas emoções os meus sentimentos. Ai que saudades que eu tenho. Na hora da minha vida da minha infância querida estou falando das minhas emoções. Professor, mas não tem rima? Não tem musicalidade? Que ótimo. Também é função poética. Uma função não invalida outra. Não necessariamente o texto apresenta uma só. É única função, não. Pode haver mais de uma. A poética aquele texto interessante era um cara bem vestido foi beber no botiquim bebeu muito bebeu tanto que olha aí a escrita saiu de lá as letras imitando o bêbado campanilha da estrutura tentando passar o significado conteúdo e forma função poética. Gente, em relação a função emotiva dessa concepção do eu pode aparecer lá a história do eu lírico ou eu poemático eu poético eu lírico eu poemático pode aparecer essa palavrinha lá você sabe o que é isso? o eu lírico é o eu que o autor assume por exemplo eu posso fazer uma poesia falando do sentimento de uma pessoa que foi traída vamos no popular posso fazer uma poesia dizendo como é que o corpo se sente sem eu nunca ter sido traído então eu assumo aquele papel na poesia do texto eu posso falar de como uma mulher se sente quando está apaixonada e o autor ser um do gênero masculino então o eu poético é o eu que o autor assume é o eu que fala para você no texto e a função referencial você tem uma função mais clara mais objetiva muito comum nos textos jornalísticos você encontra por exemplo há uma reportagem uma notícia ela é centrada na informação tá e é bem objetiva nesse campo mais né do contexto né da informação clara tá centrada na informação por isso que eu trouxe essa imagem eu digo gente se você tem um filho vai ter que deixar na sua casa e sair para trabalhar você não vai deixar com qualquer pessoa quando você quer contratar uma pessoa você precisa ter informações referências daquela pessoa por isso que eu coloquei a foto do consenso você pedindo informação e quando a gente coloca essas imagens fica mais fácil de vocês compreenderem então olhem com muito carinho com muita atenção para isso aí ser armazenado do nosso banco de informações que vão contribuir para o nosso sucesso amanhã bom e aí vem a primeira questão texto 1 diz o seguinte a colocação dos pronomizados nos é quase sempre um problema o uso brasileiro tende a privilegiar a próclise mesmo naqueles casos em que não há um fator que é desencadeia alterando a ordem direta a êmplice assim é comum vermos construções como o professor se referiu ao tempo o que é que diz aí que a gente no português fala assim mas que não tem uma palavra que atraia poderia ser o professor referiu-se ao tempo a gente diz ela me chamou a gente não diz ela chamou o mim até porque o som fica feio então ele coloca como que a gente relativiza isso aí mas que no português brasileiro isso é aceitável né bom no texto 2 letra gente Marcelino se tem aí pronominais com o texto literário tá tem um cigarro diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias deixa disso camarada e dá o cigarro você vai ter aí por exemplo uma referência mais literária tá nesse campo aqui inicia com a formação né com a estrutura formal dele né porque você não na gramática você não vai iniciar no período ou nessa concepção aqui do verso você não inicia com esse pronome na frente a não ser que haja um tema atrativo tema que faz a relação no entanto no decorrer ele vai falando do que realmente acontece na nossa comunicação diária né nessa questão da identidade linguística tá certo ele diz mas o bom negro o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias deixa disso deixa de formalidade me dar um cigarro então aí utiliza a estrutura informal ok então vocês estão vendo né que ele mostra que é uma relativização você tá é relativos da linguagem porque ele está explorando as variedades linguísticas e como é que ele faz isso professores ele tá fazendo isso através de exemplos ele deu exemplo de como é que se fala isso no texto 1 no Brasil fora do Brasil e no texto 2 dentro das variedades linguísticas e aí vem a primeira perguntinha com isso a gente já consegue responder a primeira e a segunda né com base na análise das relações que se estabelecem entre os dois textos e considerando o contexto em que foram produzidos observa-se que ambos aí no caso relativizam a colocação do pronome oblíquo átono e aproveitando o embalo Marcelino a segunda questão que é sobre o mesmo texto ele pergunta qual foi a estratégia argumentativa que o autor utilizou para desenvolver a sua mensagem como nós vimos nos dois textos ele citou exemplos existem opções que são verdadeiras por quê? porque na prova do Enem tudo está correto mas você vai ver que tem opção por exemplo que mostra que houve alguma coisa mas que só acontece no texto 1 e ele tá perguntando aí o que que acontece nos dois textos então a resposta correta da segunda questão tá aqui na exemplificação de possibilidades de manifestação da linguagem uma coisa importante aqui também quando eu vim aqui falar um pouquinho de interpretação textual falamos sobre esse conceito do do texto o autor momento histórico não é isso? então você pega por exemplo um texto de cunho modernista é um momento literário em que quer se estabelecer se deseja estabelecer um movimento mais nacional nesse campo da produção literária e não tem algo melhor do que explorar a própria variação dessa linguagem no contexto nacional nessa identidade entendeu? então você tem um conhecimento prévio você tem um conhecimento do movimento estético também pode te ajudar nesse conceito interpretativo perfeito? tranquilo? pode esquecer isso não tá? bom, aí na questão 3 é uma questão que vocês vão encontrar na prova amanhã mais de uma eu acredito pelo menos umas 4 Marcelino em que ele pergunta qual é o objetivo do autor e eles podem colocar uma propaganda um cartaz um texto quando a gente escreve a gente escreve com um objetivo então qual foi o objetivo do autor outra coisa que eles vão cobrar é o público-alvo para quem que eu escrevi aquele texto vamos fazer uma revisãozinha vocês acham que o público-alvo da revista veja é o mesmo público-alvo da revista Ana Maria Braga? não são preços diferentes linguagens diferentes clientelas diferentes níveis sociais diferentes a gente sabe que o objetivo dessas duas revistas também é diferente o objetivo é diferente então vocês vão encontrar perguntas sobre o público-alvo sobre o objetivo do autor quando a gente vê essa imagem que diz o seguinte a imagem como a letra está um pouquinho pequena nós vamos ver que ele repete na questão viu Marcelino ele especifica vamos ver aqui ele reescreve a fundação SOS Mata Atlântica através da imagem que serve de base para essa campanha publicitária que contém os textos aí o primeiro texto que está escrito na torneira pingando vai lavar as mãos para o abandono da Mata Atlântica aproveita enquanto tem água aí lá na parte inferior do anúncio ele escreve o seguinte exija dos governantes ações concretas contra a destruição do meio ambiente no próprio enunciado da questão ele já destaca duas coisas primeiro que a gente não pode ficar parado ele está fazendo uma reflexão para a gente ter uma análise consciência disso de que a água do planeta vai acabar se não houver sustentabilidade se a gente não souber usar com responsabilidade e outra que a gente precisa exigir do governo novas medidas aí na opção ele diz cumpre o papel de intimidar as instituições governamentais não a intenção não é essa a resposta é bem clara no item B revela o desperdício de água por parte da população que tem a Mata Atlântica como principal fonte de abastecimento a gente poderia até pensar nisso mas aí está atendendo só a necessidade do primeiro apelo do vai lavar as mãos e na realidade precisa também que sejam cobradas medidas governamentais que é exatamente o que ele vai colocar aqui no item C vejam incentiva a preservação da natureza e sugere que o povo exija do governo ações concretas para a preservação do meio ambiente geralmente na opção correta na opção da resposta eles colocam palavras textuais é incrível gente tem palavra que está escrita igualzinho lá no texto e outra dica muito boa vejam a referência do texto a fonte às vezes na referência do texto tem dizendo se era um livro de contos de crônica se foi do jornal tal porque aí você já atende as expectativas da habilidade um que é reconhecer os diferentes gêneros textuais nesse campo também cuidado com os distratores tá certo porque assim você fica naquela dúvida de um item e o outro geralmente dois itens ficam mais né duvidosos e aí você recorre a esse recurso que o Valmi colocou e você pegar os indícios claro aquilo que atende ao comando da questão pegando esses indícios para poder eliminar o outro item que está tentando te distrair tranquilo beleza só tirar uma dúvida aqui tá Valmi por exemplo perguntaram aqui em um poema em que o autor coloca suas emoções do começo ao fim qual função se destaca a emotiva ou a poética aí é a seguinte se o texto tem o eu o eu lírico o eu poemático o eu poético lá presente do começo ao fim e o texto ele é bem trabalhado em seus recursos expressivos eu tenho as duas funções certo eu tenho uma função emotiva porque centrada no eu e eu tenho uma função poética porque tem toda a construção textual a plurissignificação a formação do texto de uma maneira mais expressiva tá bom eu tenho os dois se o texto por exemplo é um texto em prosa de uma forma um texto narrativo em prosa que não tem muita essa atenção você pode ter e existe a primeira pessoa ali centrada você pode ter só a função emotiva você tem que analisar se a construção do texto traz os recursos expressivos para se estabelecer uma função poética e aí você tem também um outro o outro contexto por exemplo um poema que não é centrado no eu se não é centrado no eu eu posso ter aí a função poética o texto bem trabalhado a plurissignificação os estéticos de alguns recursos mas eu não tenho o eu então eu tenho a função poética tá bom uma dica muito boa para quem tem essa dúvida é a seguinte prestem atenção porque lá na prova para poder não anular a questão eles vão colocar a pista no enunciado turma o enunciado da questão é 50% do seu acerto eles vão colocar assim ó partindo do princípio que o poeta revela as próprias emoções ele já deu uma dica que é partir se ele revela as próprias emoções a resposta vai estar ligada da função emotiva considerando a estrutura do texto ele mandou considerar o que? a estrutura do texto em que o poeta verbaliza suas emoções mas considerando o que? a estrutura do texto se a estrutura é função poética e outro ele pode colocar assim nas respostas vai cair uma questão desse jeito eu sonhei função poética porque o autor o eu lírico fala diretamente para o receptor da mensagem eles colocam a função correta mas a justificativa não é coerente então cuidado você tem que ver se a função está correta e a justificativa também Marcelina a questão 4 é uma questão bem interessante porque ela vai falar de uma linguagem de você reconhecer se a linguagem é técnica é histórica é educativa que tipo de linguagem o autor utilizou então veja o laudo de endoscopia seja prestado atenção que quando a gente faz um exame que lê o laudo às vezes vai meu Deus será que eu vou morrer a gente não sabe nem o que está escrito ali mas quem é que vai entender aquela linguagem um outro profissional da área de saúde a pessoa que realizou o exame o médico que solicitou então a gente já percebe que essa linguagem não é educativa não é uma linguagem histórica arcaica o que é uma linguagem arcaica professor é uma linguagem muito antiga que já caiu em desuso eles falam também em preciosismo não é uma coisa preciosa não é uma linguagem literária é uma linguagem técnica entendendo as especificidades concernentes pertencentes a esse gênero essa palavra gênero vai estar muito presente na prova também ok a comunicação da gente por exemplo quando eu fui aluno lá na quinta série que hoje é quinto ano que se fala lá na quinta série eu só tinha três modalidades de texto que eram repassadas e assim o texto pode ser narrativo descritivo ou dissertativo eram só essas três figurações tá o que foi que aconteceu por decorrer do processo da formação linguística a necessidade de se nomear outros textos do nosso cotidiano que se estabelecessem que estabeleciam uma comunicação direta isso por mensagem telegrama carta e enfim depois posteriormente nessa época já tinha um fax essa necessidade gerou o conceito mais amplo da formação textual que é o gênero então saber um gênero conhecer por exemplo entender que é um texto técnico entender características perceber que a linguagem está adequada àquele modelo textual certo você entender um pouquinho de cada formação de texto também ajuda a identificar os elementos tá certo necessários para a questão ok bom em relação a questão 5 tá dentro do que a gente já estava comentando pra gente correr um pouquinho que tem a redação né Marcelino ele disse o seguinte os muitos contextos em que se faz uso da linguagem escrita obrigam a adaptação da mensagem conforme padrões que caracterizam os diferentes gêneros textuais que o professor Marcelino estava comentando um médico em conversa ó a dica tá aí um médico em conversa com o paciente de baixa escolaridade em uma unidade de pronto atendimento uma UPA teria como fala adequada pessoal não quer dizer que porque o médico tá falando com a pessoa de um nível bem inferior que ele vai ter que baixar o nível dele ele pode falar de uma forma simples mas por exemplo ele não vai dizer você apresenta uma coronariopatia vixe professor nem eu sei o que é quanto mais o paciente lá da UPA então isso não seria uma linguagem adequada não haveria uma comunicação era como eu dar uma aula de inglês para uma turma que não fala inglês ao tomar a medicação pode ocorrer tontura náuseas e cefaleia não é assim que a gente fala com a pessoa de um nível de conhecimento que não teve as mesmas oportunidades que a gente inferior ao nosso tá certo e aí ele continua visto tá é frito mas com essa tosse de cachorro também não precisa chegar a esse nível né aí com certeza ele ia entender não sei se eu disse pra vocês eu tenho uma amiga médica Marceline foi atender uma senhora que chegou lá ela tava com problema ginecológico aí ela olhou pra médica e disse assim doutor eu tô com problema na pisseguida olha pra ela entender o que era a pisseguida né outro dia eu tô com problema nas partes professor eu tenho um sistema nervoso eu digo todo mundo tem né o professor eu tenho um nervoso a forma de comunicar a variedade da língua no item D pelo seu exame você apresenta água no pulmão linguagem simples coerente e condizente com o contexto a esta falsa porque ele diz a origem da cefalalgias ainda não é bem conhecida bom vamos passar pro que interessa agora vamos pra redação vamos dar uma avançadazinha aqui olha aí sucesso na redação possíveis temas então nós trouxemos aqui uma relação Marcelino de alguns tem agora é emoção né emoção de alguns temas atenção agora atenção atenção tá olha pro teu colega do lado e diz assim faz silêncio faz silêncio vamos sentar o pessoal que tá chegando agora e o pessoal que tá resolvendo o problema ali no cantinho vamos fazer silêncio pra não atrapalhar quem chegou depois vamos lá então aí nós temos possíveis temas que vocês trabalharam durante o semestre e eu queria dar destaque pra um que pelos lugares em que eu passei essa semana em que eu passei o pessoal não sabia o que era deixa eu ver onde foi que eu coloquei aqui é o tema que fala sobre ações afirmativas eu acho nem acrescentei aqui o que que são ações afirmativas se colocarem algum texto sobre isso na prova gente ação afirmativa não é você ter o pensamento positivo não isso é um termo da socioantropologia ações afirmativas é você tentar resgatar algo que foi retirado injustamente de alguém é por isso que no Enem existem os sistemas de cota por que que nós temos sistema de cota você vê por exemplo se a gente levanta a mão aqui quem é índio levanta a mão aqui quem é negro vocês estão vendo que negros nós ainda temos alguns mas índios dos nossos professores quantos são índios quantos são negros ah professor mas antigamente a mulher ela também não podia aprender a ler a escrever não podia fazer medicina por que que a mulher não está no sistema de cotas percebam as ações afirmativas são políticas públicas temporárias porque elas não foram criadas para a vida inteira eles querem recuperar isso para não precisar mais colocar as cotas e hoje como as mulheres conquistaram o seu espaço hoje nós temos uma relação de igualdade não há mais necessidade de fazer cotas para as mulheres perfeito olha só gente existe uma uma assim uma tensão quando chega às vésperas do Enem dos alunos de acharem que a proposta vai fechar? sério? pode ir vamos lá vamos lá agora é o principal vamos dar uma corrida vamos lá vamos lá olha só existe uma tensão em relação aos alunos porque eles ficam naquela acertar a proposta acertar a proposta acertar a proposta a questão é a seguinte tá o Enem ele vai trazer algo que esteja dentro do seu nível de discussão isso não quer dizer ah professor mas aí o nível pode ser muito alto um jovem de 16, 17, 18 anos que vai fazer o Enem ele tem acesso a um repertório variado durante o ano ele estuda temas discute temas conversa sobre o professor sobre vários assuntos ele produz redação sobre esses assuntos então assim ele cria um repertório e esse repertório ele vai te ajudar a desenvolver qualquer tipo de informação textual que aparecer lá qualquer assunto certo? na verdade não a formação textual em si porque lá a tipologia é clara texto dissertativo argumentativo a gente vai dar uma conferida num planejamento rápido aqui de texto no entanto você tem uma uma presença de assuntos com os quais você já teve algum tipo de familiaridade certo? então assim o que vai aparecer amanhã muito provavelmente você já teve acesso já entendeu já conversou sobre seus professores e pode ser que aconteça o seguinte você teve um diálogo mais amplo porque quando a gente orienta que os alunos produzam textos a gente orienta que eles produzam por temáticas mais amplas então eu vou tratar da questão ambiental dali se desenrolam outros aspectos aí eu posso tirar dali subtemas mas você já discutiu já analisou se eu pegar por exemplo uma temática educacional que o pessoal tem falado da questão do homeschooling da educação domiciliar tem falado da educação à distância por exemplo aí você tem um tema geral o aluno produziu sobre aquilo e aquilo desenvolve algumas perspectivas de subtemas como a educação à distância por exemplo que é um subtema desse tema educacional bem para a gente ganhar um pouquinho de tempo qualquer pergunta manda aí no papel pode mandar no papelzinho e adiantando eu já tenho um aqui até para responder mas eu vou responder com o exemplo ok então assim vamos lá em relação à apresentação da redação já dizia Vinícius Moraes me desculpem as feias que me desculpem as feias mas beleza é fundamental então tentem fazer uma redação organizadazinha terminando tudo no mesmo canto tudo bonitinho a única linha da redação que pode começar um pouquinho mais além é a do início do parágrafo e a que pode que não precisa ir até o final é a do final do parágrafo então tentem fazer uma estrutura como se estivesse usando na internet aquele recurso justificar tá certo tudo retinho de um lado e tudo retinho de um outro o professor Marcelino vai aprofundar um pouquinho essas etapas mas eu vou trazer aqui para vocês em virtude do tempo a UTI que eu prometi no começo do nosso curso o que é a UTI é a última tentativa do indivíduo vai desgraçado vai de qualquer jeito mas vai vamos imaginar que caia um tema na redação que você não se sinta tão preparado tão tranquilo o que é que você pode fazer então eu trouxe aqui um modelo de introdução que você pode adaptar a qualquer tema e trouxe também um modelo de conclusão professor eu sei começar eu não sei é terminar pois eu trouxe o final já pronto você vai só adaptar esse é o nosso presente para vocês mas antes o Marcelino vai explicar algumas etapas e vai uns 10 minutos e deixa uns 10 para mim para mostrar os finalmentes tá bom? tá certo tranquilo eu estou abrindo só aqui o arquivo para mostrar para vocês a questão do deixa o arquivo abrir aqui a questão dos eixos tá? mas por exemplo você tem a proposta de 2018 que tinha uma relação direta com a análise de dados a manipulação de dados nas redes anteriormente já caiu sobre essa questão do abuso né? e da liberdade de expressão por exemplo antes já caiu sobre isso quer dizer elas vão cumprindo o mesmo eixo tá? nesse ponto deixa eu ver se o arquivo abriu aqui se não tiver aberto a gente vai para frente rapidinho abriu olha só diz assim propostas proposta de 2018 2018 não perdão proposta de 1998 viver e aprender aí você vem 99 cidadania e participação social 2000 direitos da criança e do adolescente como enfrentar esse desafio nacional aí se você pegar por exemplo esse de 2000 e caminhar um pouquinho você vai pegar 2014 publicidade infantil em questão no Brasil a publicidade infantil e direitos da criança e do adolescente tem uma relação de eixo comum tem ou não tem? tem uma relação de eixo comum a questão ambiental que o pessoal tá descartando muito aí enfim eu não descarto nada no fim das contas a gente não descarta nada até porque existe um incógnito em torno do que efetivamente é a proposta alguns alunos especulam porque na época da proposta sobre a inclusão né educação e inclusão dos surdos o portal do Inep lá do MEC no Instagram postou um dia antes um template sobre isso no entanto ano passado colocaram um template sobre é os preconceitos linguísticos e o pessoal ficou tudo meu Deus preconceito 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 e não caiu porque o portal do MEC é um portal de informação gente e tem que trazer as informações lá claro os indícios vão ocorrendo no decorrer do ano podem ocorrer você tem que estar preparado para qualquer eixo que surgir tá então se você pegar por exemplo cidadania e participação social ó o trabalho infantil na realidade brasileira o mesmo eixo entendeu o poder de transformação da leitura que tem a ver com a parte da educação aí em 2017 caiu o que a educação inclusão né é dos surdos aí você tem o que um eixo educacional então se você pegar de 98 até 2018 você vai encontrar em cada temática um eixo de comunicação aí né uma inter-relação com propostas de anos anteriores porque tem o mesmo eixo então você diz assim o homeschooling é a educação à distância entra nessa concepção da educação se você pegar por exemplo um eixo que vem a tratar sobre direitos inclusão você tem vários você tem vários exemplos aí você tem algumas correlações com anos anteriores que trazem também temáticas similares então assim não vai aparecer nada muito absurdo meu Deus tosco o que vai aparecer lá está dentro de alguns eixos de discussão o pessoal tem falado muito sobre saúde mental é isso que eu ia colocar foi de discussão de pensamento alguém perguntou aqui para o pessoal os transtornos psicológicos gente eu acredito que por a prova ter um caráter educativo eles não vão colocar temas como por exemplo o suicídio mas eles poderiam abordar um tema que seria valorização da vida a maneira como eles vão abordar esse tema é algo que construa que faça com que o aluno saia de lá melhor do que entrou não que o aluno saia em crise porque vai reviver alguma situação de família de contexto está certo ou vai começar a chorar na hora da prova a intenção não é essa fiquem tranquilos eu não quero me ver pelo amor de Deus inclusive obrigado pelo lindos viu aqui das mensagens estão dizendo que nós somos lindos essa pessoa tem bom gosto mas vamos falar o seguinte obrigado ainda sobre tem mais algum aí Marcelino perguntaram sobre a vazão escolar entra em um eixo existe lá uma discussão educacional você acha que vai cair aí eu não sei né vamos dar uma olhada aí mas é uma temática é um assunto se cair o que eu não sei eu vou trazer a solução agora para o que você não sabe então o que você já sabe está guardado qualquer coisa que para você seja um incógnita gente qual é a grande vantagem da prova de redação é porque a única prova do Enem em que a pesca está na própria prova nós temos os textos de apoio qualquer que seja o tema há um texto de apoio é óbvio que se você comentar o que tem no texto acrescentar alguma informação e explicar você vai tirar a pontuação máxima naquela competência mas se você não conhece nada sobre o assunto e explorar direitinho o que está na proposta no texto de apoio você já tem mais da metade daquela competência você tira um 800 tem como tirar uma nota boa mesmo sendo um assunto que você não tem algo tão interessante para acrescentar por quê? porque quem não tem cão caça com gato professor eu posso citar a constituição como argumento gente tudo que vocês citarem que prova que vocês têm um conhecimento de mundo é válido professor mas se eu não sei qual é o tema como é que eu vou citar um argumento bom assim a frase de um filósofo eu trouxe aqui para vocês vamos lá olha primeiro introdução desenvolvimento e conclusão a gente sabe que é um parágrafozinho de introdução vocês estão vendo aí ele precisa ter em média umas três pontuações umas três pausazinhas ponto muda de parágrafo o parágrafo tem uma estrutura e eu sei que vocês trabalharam isso eu vou já para o exemplo bom aqui Marcelino falou um pouquinho sobre as competências vamos para o plano depois a gente volta bom vejam um exemplo de redação que tirou mil que Marcelino colocou aqui para vocês ele começa o texto dizendo em primeira análise nesse raciocínio eu destaquei aí de laranja os elementos de coesão que é onde os alunos perdem mais ponta na competência quatro em suma na conclusão antes ele usou aqui um ademais gente o ademais é chique você defende um argumento no primeiro parágrafo de desenvolvimento que é o segundo aí lá você coloca um ademais no próximo parágrafo você mostra que tem conhecimento também de coesão quando você coloca se por um lado por outro lado coesão então o que eu trouxe aqui para a gente vamos lá vou retomar isso aí rapidão para vocês só o professor vai me passar o plano o plano de urgência vamos lá para o plano de urgência a gente volta aqui nós temos prepara aí o celular para tirar uma foto quem está meio aperreado introdução maneiras de começar um parágrafo de introdução eu sei que vocês têm tudo isso é só para a gente dar uma repassadazinha depois desses elementos de introdução ligeirinho Marcelino saí da frente saí da frente foi mal foi mal eu pensei que ele estava tentando tirar foto minha pois é quando eu vi o celular já estava sorrindo fazendo foto eu pensei que era para mim pronto desculpa era o meu slide foi mal que chato vocês desenvolvimento como já teorizado atualmente observa sem consequência disso do que você argumentou lá na introdução são operadores argumentativos tranquilo na conclusão em virtude dos fatos mencionados vírgula em virtude do que foi mencionado por todos os argumentos supracitados aí você vai escolher o seu para não ficar a redação de todo mundo igual e vamos para a UTI bom UTI isso aqui é que bate a foto olha a UTI última tentativa do indivíduo é o vai desgraçado presta atenção veja ou vai ou racha ou vai você começar a sua redação vamos supor que você não saiba nada sobre o tema você esteja muito nervoso silêncio olha o tempo correndo então eu sugiro que você comece o seu texto com uma frase que englobe um contexto geral um eixo por exemplo é um problema atual que cai no Enem é então eu posso fazer o seguinte em se tratando de um país em desenvolvimento vírgula o Brasil enfrenta grandes desafios qualquer que seja o tema do Enem é um desafio para o Brasil professor com outras palavras em processo de desenvolvimento vírgula o Brasil enfrenta desafios muitos o professor poderia ter colocado muitos desafios poderia mas os desafios muitos é mais afrescalhado é mais chique está certo você já empolga o corretor esse cara aqui é aluno lá do alcance aí se garante se garante então veja enfrenta desafios muitos no âmbito aí você vai ver qual é o tema da educação no âmbito da segurança no âmbito das relações humanas isso você pesca lá na hora da prova e preenche esse espaçozinho com uma dessas opções aí ó no âmbito da sustentabilidade no âmbito das relações sociais não vai botar tudo não você vai ver qual é o âmbito da relação pelo amor de Deus foi a primeira frase segunda frase da sua introdução diante disso quando você usa o diante disso você já está mostrando no começo do texto que você sabe o que são os elementos de coesão diante disso a situação X que é o tema lá que eles vão dar na relação precisa ser reavaliada gente qualquer que seja o tema do ENEM se você vai argumentar você vai discutir você vai reavaliar uma possibilidade então você começou dizendo que o Brasil é um país em desenvolvimento que enfrenta desafios e que a situação X precisa ser reavaliada aí vem a pesca do texto de apoio não converse com o seu vizinho agora deixe para depois aproveitem a gente aqui pegue dois textos de apoio e veja a ideia principal de cada um e coloque aqui na introdução se por um lado aí você vai colocar aqui o que que o texto 1 com a ideia principal desse texto de apoio 1 há quem defenda X por outro lado observe-se também o Y ou seja você já disse o que é que você vai fazer no desenvolvimento você já contou aí o jogo você disse que alguém falar X e alguém defende Y aí o que é que você vai fazer no desenvolvimento argumentar aprofundar o X no primeiro parágrafo de desenvolvimento e argumentar o Y no segundo parágrafo de desenvolvimento se eu tenho conhecimento do tema e vou fazer uma redação nota mil excelente mas se eu não tenho isso tão claro na minha mente eu vou concorrer aos mil do mesmo jeito utilizando isso aqui eu vou dar o meu melhor se você coloca o que tem no texto de apoio você tem 20% da pontuação daquela competência mas se você coloca o que tem lá e comenta e explica já sobe para 50 e se além disso você acrescenta algo que não está no texto e mostra conhecimento de mundo você já vai para 75 se você faz o que tem no texto acrescenta e comenta as duas coisas você fecha a competência e vai dar certo bom essa introdução também pode apontar aqui na apresentação da sua tese você pode dar a entender alguma coisa que mostra que você vai avaliar as causas e as consequências do assunto dependendo do tema ou você pode avaliar como era no passado e como está sendo agora ou como é agora e qual é a perspectiva de futuro mas isso você já sinaliza na introdução por quê? porque tem que haver uma relação entre cada etapa da sua redação entre cada parágrafo o nome é bonito mas não vem ao caso nós temos a coesão interfrásica e intrafrásica que é dentro da frase e de uma frase com a outra e ainda temos a macro e a micro mas é muito nome feio para ver a estrutura de conectivo ela tem que estar em cada início de parágrafo também a partir daí passou parágrafo próximo próximo o elemento de conexão tem que estar lá fazendo essa inter-relação entre os parágrafos no texto do Marcelino que ele colocou a redação nota mil eu mostrei para vocês em laranja o destaque professor Deut eu disse porque se a gente for fazer tudo parecido com esse vai ficar uma coisa só eu trouxe a UTI 2 introdução 2 outro modelo parecido com esse é a galera tirando foto alguém é pronto toda vez que vocês fazem isso eu fico achando que é olha aí a 2 podem tirar a foto da 2 vamos sair da frente Marcelino que eles estão gostando mais da tela do que da gente depois a gente tira a foto tudo junto a realidade olha que coisa bonita a realidade que se instaura com o advento do século 21 de novo o corretor vai dizer é aluno do alcance é aluno do alcance somada aos desafios dele oriundos ou seja os desafios oriundos desse novo século estão vendo aí então os elementos de coesão então essa realidade demanda da sociedade atitudes mais pontuais principalmente em se tratando de aí você vai colocar o tema que eles deram lá na prova qual o tema da redação para fazer uma redação sobre o que aí vocês vão encaixar aí aí de novo mas professor vamos supor que eu queira fazer três parágrafos de desenvolvimento eu queira falar de três coisas lá o texto de apoio aponte para três coisas aí eu começo se por um lado texto um de apoio por outro lado texto dois considere-se ainda texto três eu peguei a ideia básica de três textos de apoio caso o tema permita alguma coisa desse tipo até aí tudo bem sim ou não vamos para a conclusão uma conclusão que dê certo para qualquer assunto diante dos argumentos expostos você já fez uma ligação com o parágrafo anterior faz-se necessária a análise estratégica gente eu tenho até medo do corretor da prova não ter um nível tão bom quanto o de vocês não saiba o que é isso porque para quem não sabe análise estratégica é o que tem de mais moderno nos conceitos de administração é o que a gente chama de fofa anota aí fofa fofa aqui são os fofos mas aí a fofa o que é a fofa professor fortaleza oportunidade fraqueza e ameaças se tudo que a gente for fazer na vida da gente a gente analisar assim o que é que tem de positivo nisso o que é que tem de negativo o que é que eu ganho quais são as oportunidades que se abrem e o que é que eu perco quais são os riscos que eu corro isso até para você terminar o namoro você precisa terminar o que é que tem de positivo na minha decisão o que é que tem de negativo quais são as portas que se abrem para mim quais são os riscos que eu corro mesmo que você não tome a melhor decisão do mundo você tomou uma decisão pensada então essa análise estratégica está ligada a qualquer tema está certo é análise estratégica de todos os fatores inerentes a essa questão aí você coloca isso é uma questão social o que é com o fito vocês sabem o que é fito fito é um sinônimo bonito de objetivo com o fito de dirimir olha diminuir impactos negativos que afetem a convivência harmônica do homem em seu espaço qualquer tema do Enem vai querer o que? que haja um bom relacionamento entre as pessoas então isso aí cabe para qualquer tema né é imprescindível agora pelo amor de Deus não escrevi imprescindível errado não na hora da prova é imprescindível vírgula para tanto olha a proposta argumentativa gente se você tem proposta de intervenção desculpe atenção se você tem uma proposta de intervenção excelente ótimo mas vamos supor que você não tenha nenhuma ô Valmi Marcelino pelo amor de Deus me ajudem tá aqui eu tô colocando aqui uma proposta de intervenção que dá certo para qualquer assunto qual é professor? gente qualquer que seja o tema do Enem a base está na família a família é fonte de solução a mídia as escolas políticas públicas e todos nós pessoal todos nós aqui não está personificando não está você pode colocar alguma coisa no sentido e a participação de todos tira o nosso por quê? porque aqui é o que a gente chama de cidadania ativa você se incluindo nisso mas na conclusão você não tem que dizer só o que pode ser feito não você tem que dizer o como e eu tive que arranjar aqui um como que desse certo para qualquer assunto e eu arranjei está aqui como? professor como é que essas pessoas como é que a família a mídia as políticas públicas vão fazer isso promovendo reflexões diálogos e capacitações que fortaleçam que fortaleçam princípios morais e éticos capazes de transformar uma sociedade que clama por justiça professor está muito genérico é a enrolation gente para a gente fazer um tema que dê certo você quer uma UTI não é uma UTI o cabrinho está morrendo da condição meu ENEM vai desgraçado acelera ressuscita vamos embora é o ressuscitar tiraram foto vamos lá Marcelo cara deram pouquíssimo tempo aqui para a gente então vamos finalizar olha só isso daqui é a UTI então assim vai para frente entendeu mas vocês claro a gente tem que trabalhar com todas as situações mas claro que todos vocês são alunos nota mil vocês fizeram durante o ano uma ou duas redações por semana não foi? não foi assim? foi eu tenho certeza todo mundo aqui fez pelo menos uma redaçãozinha por semana aí olha só a gente tem aqui a seguinte condição eu tenho uma uma redação efetivamente nota mil tá me perguntaram aqui sobre Marcelino se eu fizer uma uma expressão completinha ali toda por extensa e for colocar né a sigla eu coloco como tá aqui um exemplo redação nota mil certo apareceu aqui tá bom Marcelino vai cair que propósito que tema não sei fizeram não sei a gente tem algumas especulações tá mas qual é o assunto a gente não pode afirmar que a gente não tem nem bola de cristal tá bom mas aí disseram assim evasão escolar ok já foi essa do travessão ok qual o tema vocês acham que vai cair agradeço tem outros aqui Marcelino que perguntou assim vai cair o sistema prisional brasileiro ou a questão da doação de órgãos ou autismo no Brasil gente quando a pergunta é pode professor pode quando a pergunta é pode a resposta sempre é positiva tudo pode pode por exemplo saúde desastres ambientais questão dos órgãos a realidade é se cair o que você não sabe texto de apoio é a pesca aí você tem que lembrar também o seguinte quando começarem essas especulações está dentro dos eixos certo de discussão pra você poder avançar pra não ficar uma coisa muito absurda Marcelino mas olha só também que eu vou falar dos argumentos de autoridade pronto veja bem quando ele fala aqui uma leve contextualização sobre o assunto presta atenção porque isso daqui pra você que tem um embasamento produzir o tal isso daqui vai ser fundamental olha só uma breve contextualização certo uma entrada efetivamente no assunto sempre utilizando os conectores né interligando essas partes do parágrafo e aí conclui assim olha o parágrafo desse modo torna-se preeminente analisar os principais impactos dessa problemática ponto 1 e ponto 2 a perda da autonomia de pensamento e a sabotagem dos processos políticos democráticos ponto 1 ponto 2 uma breve contextualização entrada num repertório pra inserção joga a tese e pontos de argumentação já disse o que vai fazer no desenvolvimento quando você olha pra ele você já sabe quais são as duas coisas que ele vai desenvolver agora ó você tá vendo que o texto tá bem escrito né porque repertório o que quebrou aluno às vezes é repertório e competência 1 certo então repertório ok parte gramatical ok o resto é conexão desenvolvimento das ideias aí você vem ó em primeira análise ok nesse raciocínio fazendo sempre as conexões e olha qual é o assunto ó torna-se clara por dedução analítica a potencial relação negativa entre a manipulação digital dos dados e a autonomia psicológica do raciocínio da população o que é isso a perda da autonomia de pensamento ponto 1 aí vem ademais agora vai entrar no segundo assunto repertório organização né ele diz aqui ó é preciso compreender tal fenômeno patológico como atentado às instituições democráticas qual é o ponto 2 vou voltar desculpa qual é o ponto 2 a sabotagem dos processos políticos democráticos aí vem analisa coloca lá de forma adequada a sua citação para gerar né mais autoridade ao seu texto o Valmir vai falar um pouquinho mais sobre isso tá evidencia-se assim o domínio da seletividade de informações nas redes sociais como facebook twitter pode representar uma sabotagem ao estado democrático considerando a temática da manipulação de dados quando você vem para a conclusão em suma né ó é dessa arte né desse modo certo em paralelo tal ação para não repetir o desse modo aí utiliza um conector mais bonitinho como o Valmir falou né um mais afrescalhadinho tá certo e aí veja bem ó o primeiro ponto de discussão é em relação ao ponto o o segundo ponto de discussão no parágrafo em relação ao ponto dois você vai apresentar as ações os agentes envolvidos o modo operante em função disso como fazer e os resultados o primeiro pode ser mais completo o segundo mais resumido mas os dois no mesmo parágrafo porque é o parágrafo de intervenção se você pegar qualquer redação não também inclusive as que estão na cartilha que lá eles colocam alguns exemplos você vai ver esse itinerário essa concepção dos dois pontos a discussão um a discussão dois os dois elementos sendo retomados dois elementos da tese sendo retomados na conclusão com suas ações os agentes todo esse plano de texto o que vai ser feito e os resultados um mais amplo o outro mais resumidinho porque não precisa você esticar muito nos dois um mais amplo um mais resumidinho isso aí é o planejamento de texto quando você pegar por exemplo os 30 primeiros primeiros minutos de prova uma hora de prova você já tem aquecido você já está mais aquecido aí você vai para quê? você vai para que prova? você vai para a prova de redação você já deu uma olhada chegou analisou a prova fez ali uma análise rápida da proposta certo? aí você vai aquecer primeiro depois que você tiver aquecido resolvendo a prova lá que for melhor para você linguagens eu aconselho a prova de linguagens mas enfim linguagens ou humanas aí você aqueceu você pode voltar para a redação e começar você já está aquecido fazendo planejamento de texto esse planejamento de texto é fundamental ok? o detalhe é o seguinte quando você fizer o rascunho da redação antes de passar limpo faça outras questõezinhas da prova para você se desligar porque quando você releia o seu rascunho ao ter se desligado dele você vai perceber bem melhor alguns erros que antes você não perceberia tá? bem e em relação aos argumentos de autoridade que eu prometi que não está passando lá onde é que eu aponto vamos lá dois três frases filosóficas fotos fotos das frases filosóficas como a gente não sabe qual é o tema eu coloquei aqui argumento de autoridade que dá certo para qualquer assunto por exemplo você pode citar o Immanuel Kant mas aprenda a escrever o nome do homem pelo amor de Deus é chique você escreveu o Immanuel com dois M's colocar Manel lá na prova Manel Kant e se você decora as palavras dele você pode errar aspas não conta como linha da sua redação então é mais salutar que você escreva com suas palavras o que ele disse que o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele Paulo Freire a educação sozinha não transforma a sociedade sem ela tampouco a sociedade muda o que eu posso aproveitar daí eu posso citar um deles dois dizendo da supervalorização que é dada a educação quando eu falar da educação como proposta de intervenção que através da educação como já afirmava aí eu cito um dos dois filósofos o filósofo X aí você comenta porque a educação é bem mais importante do que possa parecer porque a educação é fundamental para transformar uma sociedade tem a ver com o pensamento deles outro que eu trouxe aí foi o NIST quando você for falar da proposta de intervenção quem está conversando por favor quando você for falar disso você não tem uma resposta para os problemas do mundo então o que é que ele diz o que o NIST diz que não há fatos eternos como não há verdades absolutas então quando você cita isso na conclusão para mostrar uma proposta de intervenção mesmo sabendo como já fora defendido o PUNIST que não há fatos eternos nem verdades absolutas é fundamental que arrasou você faz a análise lá você está mostrando conhecimento de mundo argumento de autoridade se você não sabe qual é o tema você faz sobre alguma coisa que está relacionada ao tema e por último Aristóteles dizendo que a esperança é o sonho do homem acordar gente eu espero que tenha sido útil que vocês tenham gostado gente obrigado agradecer ao Valmir também e olha não vou desejar boa sorte para vocês porque quem vai precisar de sorte são os concorrentes de vocês porque vocês vão com tudo viu vocês tem competência agora eu queria a luzinha do celular para a gente fazer aqui uma selfie com vocês a luz do sucesso pegue o celular acende a lanterninha aponta para cá e vamos fazer a nossa selfie confiança gente confiança tá obrigado aí obrigado olha aí sucesso essa luz é o sucesso de vocês viu aqui no meio o cabelo pega 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 também até a próxima Obrigado.